Nossos signos, podem nos ajudar, a compreender, muitas características, de nossas personalidades. Todos, os signos tem defeitos, mas também possuem qualidades que merecem destaque. Afinal, os signos são como as pessoas, todos nós temos, pontos fracos, e pontos fortes. Descubra neste vídeo, as melhores qualidades do seu signo, e saiba os motivos para marcar um deles. Ah, não esquece, e deixe nos comentários qual, é seu signo, protetor, ambicioso, zeloso, otimista, factual, empático, sonhador, trabalhador, exuberante, demonstrativo, analítico, cuidador, leal, sensitivo, perfeccionista, carismático, metódico, organizado, generoso, intuitivo, sensível, compassivo, prestativo, exigente, autoconfiante, Asseado, mutável, apurador de fatos. Essas são apenas algumas das qualidades do signo de leão. Motivos para amar leão. Todos sabem que, os leoninos são egocêntricos, e gostam muito de chamar atenção, mas também possuem qualidades importantes em uma pessoa. Leoninos, e são muito decididos. Ou seja, não perdem tempo ficando em dúvida entre, as opções que possuem alô. Librianos. Leoninos, também são muito íntegros, e dão valor, a sua própria palavra. Então, se eles prometem, eles cumprem. Outras qualidades, que um leonino tem, são as seguintes. Tenaz, criativo, sistemático, detalhista, visionário, espirituoso, reeficiente, tradicional, observador, realista, expansivo, cauteloso, crítico, solidário, magnético, romântico, maternal, caseiro. Você, é muito grato por tudo, e todos em sua vida. Sua alegria, e amor pelo mundo, de forma geral, inspira muitas pessoas. Além disso, você, é muito leal, às pessoas que ama, o que, é muito bom e cada vez mais raro. No entanto, esse sentimento pode, muitas vezes, impedi-lo de enxergar, as situações, com mais profundidade, e sabedoria. O otimismo, e o olhar amplo dos leoninos, são características únicas, de sua personalidade. Essas pessoas, são motivadas, positivas, e capazes, de encontrar algo bom, em qualquer tipo de situação. Nunca desistem, e nunca se permitem, ficar presas, a sentimentos negativos. Para elas, há sempre um jeito para tudo, e é por isso que costumam, ser extremamente bem sucedidas. Agora que você sabe, quais são, as qualidades, desse signo, já pode usar, a seu favor, além de entender melhor, as outras pessoas. Ah, se este vídeo, fez sentido para você. Não se esqueça, curta, compartilha, inscreva-se no canal, deixe, o seu signo nos comentários, para ganhar coraçãozinho. E aqui tem vídeo todo dia. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego, você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão. Por que o seu chefe só brilha com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, WhatsApp na tela. Vai diretamente comigo. O astrólogo Maicon destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! E eu fui!